Olá meus queridos, agora no canal a gente vai ter vários vídeos por semana, eu vou fazer essa série aqui que é o Johnny Pills que eu realmente, pegando um assunto que eu aprendi nessa semana e transmitindo pra vocês então eu tô fazendo vários, vários cursos sobre gestão, marketing digital pra sair desse mundo dos investimentos, pra gente abrir a cabeça pra outros temas e isso vai ser uma motivação a mais pra eu falar assim, putz, eu tenho que aprender, eu vou ler um artigo, fazer algo diferente pra falar lá no Johnny Pills que vai ser provavelmente agora toda sexta-feira que eu vou soltar e com isso também eu vou soltar os melhores momentos do podcast, que é uma junção de vários cortes que eu faço por Reels lá no Instagram, quem não me segue ainda é Johnny Vicari, eu solto vários Reels que são os cortes do podcast pra quem não tem tempo pra assistir e eu vou soltar os melhores momentos, que vai ser só a junção desses Reels vou soltar no YouTube também durante a semana, sem uma data específica, mas vai ser assim, podcast resumido em 5 minutos vários cortes pequenininhos, vai ficar bem legal então assim, vai ter vídeo pra caramba agora, eu tô focado nessa manutenção de vídeo esse vídeo inclusive eu fiz lá no Starbucks, olha eu aqui, bonitinho no Starbucks, a ideia era chegar sentando, tudo bonitinho mas quando eu fui ouvir, tava tocando One Direction, assim, não dá pra me ouvir, dá pra ouvir só One Direction, é horrível e eu perdi um baita vídeo porque nesse dia, eu fui ontem no caso, dia 15 de dezembro eu fui fazer uma mentoria numa startup aqui em São Paulo, porque eu tô abrindo meu próprio negócio e isso tá me motivando a falar com novas pessoas fazer networking com novas pessoas e realmente fazer as coisas acontecerem porque sou uma pessoa muito nova não tenho muita experiência de mercado, principalmente nesse mundo de startup, eu que sou um cara que vende mercado financeiro e eu vou falar assim, cara, tem que correr atrás e buscar pessoas que conhecem nessa mentoria eu tive vários insights legais e isso vai ser o tema do Johnny Pills de hoje então eu queria falar pra vocês um pouco sobre networking, que é um negócio super importante e também sobre os insights que eu tive naquela mentoria bom, primeiro, eu acho que nesse tempo que a gente vive de pandemia é muito difícil ter um networking ativo se você começou a faculdade agora, provavelmente você não conheceu outros alunos ou não teve um contato tão íntimo com eles e muito do meu networking vem da minha faculdade, eu pude contatar amigos, amigos que eu também nunca pensei em contatar antes além de realmente procurar assim, primo, prima de amigos meus, pra marcar conversas só pra simplesmente eu expor uma ideia e essa pessoa me dar um feedback sobre a minha ideia marquei tanto pra clientes da minha ideia, quanto pra pessoas que possam incrementar pessoas que já tem uma visão de business melhor e cara, isso agrega muito na vida, se você tem uma ideia, se tá tirando alguma coisa do papel por favor, faça isso, você não vai se arrepender porque é como se fala, a ideia vale zero reais, o que vale a execução então, pô, não tem problema nenhum você expor a ideia pras pessoas porque realmente ela não vale nada, quando você executa ela e transforma ela em algo realmente monetizável em algo que existe fisicamente, aí sim essa ideia tem um valor economicamente falando bom, e eu tô expondo essa ideia pra milhares de pessoas eu já vou contar pra vocês em próximos vídeos qual é a ideia a gente tá nesse processo de validação da ideia, tô com uma equipe maravilhosa queria já deixar, instigar vocês a falar com pessoas então, pô, chama no Whats, na DM, no Instagram cara, não tenha vergonha, porque o que a gente me ajudar nesse início de jornada na internet foi incrível, não tenha vergonha de apoiar falar, pô, que legal esse seu Stories, vamos trocar uma ideia sobre isso tenta, tenta se for uma pessoa que você tem vergonha, cara o melhor jeito de quebrar essa vergonha é você não pensar é simplesmente mandar uma mensagem pra ela e eu aprendi muito com isso, cara o que eu contatei de pessoas, o time que eu formei assim, foi porque eu tirei a cara de pau de chamar as pessoas e foi isso, essa foi minha semana na mentoria eu tive vários insights de como olhar pra business de uma forma diferente então, o meu business ele vai trabalhar tanto com um segmento a gente vai oferecer um produto tanto pra quem já oferece um serviço, um B2B e também vai oferecer pro cliente o B2C então a gente tem duas abordagens só que a gente tava olhando muito pro B2B pra como oferecer o melhor produto pra esse cara tava esquecendo do consumidor final e muito dessa conversa foi, pô, lembra sempre, sempre do consumidor porque sem esse cara, você não tem esse outro cara então esse foi o maior insight que eu tirei essa semana dessa conversa e de eu me expor mais nas redes sociais me criar como uma referência num assunto que eu trato, que é educação financeira agora eu tô entrando um pouquinho mais nesse mundo de empreendedorismo e gestão e tô adorando vários cursos em várias plataformas se vocês quiserem um vídeo disso, com certeza posso indicar não vou vender nenhum curso pra vocês, fica tranquilo a minha ideia ajudar vocês de uma forma de graça completamente de graça e que vocês possam olhar pra mim como uma pessoa que vocês possam contar na vida de vocês o Johnny Peso vai ser um vídeo mais curto edição, assim, é só se eu errei alguma coisa muito grave e é pra ser um vídeo de cara limpa pra vocês me perguntem, vamos interagir deixa aqui nos comentários que tipo de assunto a indicação de artigos pra ler indicação de matérias, de vídeos, de cursos pô, isso aqui eu vou pegar todo esse conhecimento que eu reuni durante uma semana e passar pra vocês em vídeo então eu acho que vai ficar bem legal esse tipo de conteúdo contando bem cara aberta, bem sem roteiro ficou bem legal isso aqui, inclusive infelizmente não vou poder soltar porque realmente não consigo nem me ouvir direito o que eu falei e aqui também eu tô criando a artezinha do Melhores Momentos que fiquem ligados, vai sair nessa acredito que nessa semana ainda provavelmente no domingo ou já solte e qualquer tipo de dúvida já sabe, pode me chamar me sigam no Instagram me sigam em todas as plataformas possíveis que a gente vai estar junto nessa jornada de investidor, de empreendedor acompanha essa jornada comigo, tá? Abraço e até mais Abraço e até mais